RKA4JL Neste quadro, eu resumi os resultados do nosso vídeo passado, no qual nós determinamos a forma da derivada covariante de um vetor expresso em coordenadas polares do plano. Então, esta componente aqui, uma notação clássica, poderia ser escrita como v ponto e vírula r, que neste caso poderia ser a própria vírgula, porque corresponde à derivada ordinária. Este termo aqui seria a componente vθ ponto e vírgula r. Aqui nós teríamos vr ponto e vírgula θ e aqui vθ ponto e vírgula θ. Nós já vimos também que, de maneira geral, a derivada covariante de um vetor relativamente a coordenadas arbitrárias pode ser dada da seguinte maneira. Aqui, novamente, eu não escrevi mais as setinhas que, a partir de agora, passam a ser opcionais, porque nós podemos definir este vetor como sendo um operador. Então, eu, inclusive, vou tirar estas setas que estão aqui. Se agora nós olharmos para estas expressões, nós vemos que estes coeficientes podem ser obtidos aqui através de uma inspeção destas equações. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, vejamos. Este termo que está aqui corresponde a um gama, o θ. Eu estou derivando com relação à componente i, então, vai ter que aparecer aqui a componente r. E o outro índice corresponde à componente vθ. Então, aqui eu tenho que ter θ. Então, esta componente de gama é igual a 1 sobre r. Obviamente, o símbolo de Christophel associado a gama r, 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 por exemplo, é zero. Não precisamos nem nos preocupar com aquelas componentes que são nulas. Vejamos este termo que está aqui. Ele deve corresponder a um gama que tem um índice superior a r. Aqui embaixo, o primeiro índice corresponde à coordenada que nós estamos derivando. Então, tem que ser θ. E o último índice correspondente a esta componente, ou seja, também θ. Ou seja, isto aqui deve ser igual a r. Vejamos o termo correspondente a esta parte. Então, aqui nós temos um gama cuja componente de cima, novamente, é r. As componentes inferiores são a primeira, que continua sendo θ, r. Isto, então, deve ser igual a 1 sobre r. Estou enxergando um erro aqui. Como eu tenho um sinal menos, eu devo ter menos r nesta expressão. Todas as outras componentes do símbolo de Christophel são nulas. Eu gostaria de deixar como um exercício a determinação desses coeficientes de Christophel a partir da equação geodésica de uma partícula livre movendo-se no plano descrita em coordenadas polares. De fato, a determinação da equação geodésica já foi feita em um vídeo anterior.